Olá irmãos e irmãs, bom dia, um santo e abençoado sábado a todos vocês. Que o Espírito Santo derrame sobre vossas vidas a unção, a graça, o discernimento para que possamos viver bem este dia de sábado, iniciando o nosso final de semana. E nossa mensagem de hoje é tirada do livro de Mateus capítulo 14 versículo 1 ao 12 que diz o seguinte Naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesões Esse é João Batista ressuscitado dentre os mortos? Por isso o poder milagroso atua por meio dele? Herodes fizera prender João Batista a correntá-lo e colocá-lo na prisão por insatisfação de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe João lhe dizia que não lhe era ilícito tê-la Herodes queria matá-lo, porém temia o povo que considerava João como profeta Chegou o aniversário de Herodes e a filha de Herodíades dançou no meio de todos Herodes gostou tanto que jurou dá-lhe o que pedisse Ela, induzida por sua mãe, pediu Dai-me aqui numa bandeja a cabeça de João Batista O rei se entristeceu, mas por causa do juramento e dos convidados ordenou que a entregassem E mandou degolar João Batista na prisão A cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à jovem Ela entregou à sua mãe Seus discípulos foram recolher o cadáver e o sepultaram Depois foram contar isso a Jesus Caríssimos irmãos e irmãs, nossa mensagem do evangelho de hoje Nossa mensagem do dia Nós vemos aqui a história da morte do profeta João Batista Por Herodes A narrativa conta que Herodes soube do poder milagroso de Jesus Dos feitos de Jesus e ficou preocupado que fosse João Batista que tivesse ressuscitado E aí nos conta a história de como aconteceu a prisão e a morte de João Batista Que nos leva a pensar Que muitas vezes dizer a verdade incomoda as pessoas E pessoas poderosas, quando se sentem ameaçadas pela verdade Tentam eliminar aquele que grita a verdade Porém, meus irmãos e minhas irmãs Vivemos dias que nós não podemos nos calar Com mentiras, com injustiças E devemos cada vez mais brandar forte a verdade João Batista não temeu Gritar aos quatro cantos a verdade O erro de Herodes e de Herodíades Que viviam juntos, que era ilícito E o mal trama todo o tempo ao redor da gente Aqueles que dedicam sua vida a fazer o bem A fazer a verdade Ao anunciar o reino estão constantemente sendo perseguidos Pela força do mal Que ronda e espreita nos atacar Por isso, meus irmãos e minhas irmãs Devemos cada vez mais mergulhar na oração Viver próximo de Deus Com as nossas orações Com o nosso coração, com as nossas orações Para que possamos ser protegidos De todas as ciladas do mal E muitas vezes devemos ter cuidado Com aquilo que fazemos na emoção No exibisionismo Como Herodes fez Herodes não gostava de João Batista Mas temia E no auge do seu orgulho Da sua soberba Querendo satisfazer E se exibir como um rei poderoso Prometeu àquela jovem Que daria a ela tudo E ela pediu a cabeça de João Batista E ele se entristeceu Porque ele não queria fazer isso Porém O orgulho E não queria passar vergonha Concedeu Temos que ter a humildade Às vezes De reconhecer as nossas limitações Reconhecer os nossos exageros E voltar atrás Nunca é tarde para voltar atrás Para se arrepender Para recomeçar Deus nos dá uma chance disso Herodes tinha essa chance Mesmo ele sendo o rei Mesmo ele tendo feito a promessa Ele teve a chance de recomeçar E de libertar João e não quis Nós também devemos procurar Sempre Nos renovar Nos dar uma segunda chance E caminhar próximo de Jesus Próximo da verdade Meus irmãos e minhas irmãs Não esqueçam Da nossa promoção Está aqui o ícone Do arcanjo Gabriel O anjo que anunciou a Maria Que ela seria a mãe do Salvador O anjo que anuncia a voz de Deus Que será sorteado no dia 29 de agosto Para participar do sorteio Você tem que se inscrever no nosso canal Tirar um print Mostrando que você está inscrito E mandar para o nosso WhatsApp Que está disponível no final deste vídeo E aí vai gerar um número Que todo mês você concorre Para o sorteio do ícone Nesse mês de agosto é São Gabriel Em setembro São Miguel Em outubro Outra santa Outro santo E todo mês Na nossa Nosso canal Será sorteado Para os nossos inscritos Um ícone A Independente de onde você estiver No Brasil Ou até fora do Brasil Você manda o print Que a gente envia O seu prêmio Se você ganhar Então nos ajude Na evangelização Deus abençoe E até amanhã Na nossa mensagem Do dia E até amanhã